Você não vai querer nenhuma outra sobremesa de limão depois dessa. Rápida, cremosa, fácil e não vai nem gelatina. Comece colocando no liquidificador duas caixinhas de leite condensado e três caixinhas de creme de leite. E uma xícara de suco de limão. Eu estou usando o natural da fruta. E a medida da xícara que eu estou usando nessa receita é de 210 ml. Agora deixe bater por cinco minutos. E aqui nessa travessa nós vamos montar a sobremesa. A gente começa colocando meia xícara de mousse. É só dar uma espalhadinha. E aqui eu tenho meia xícara de leite. E eu vou usar esse biscoito aqui que é de maisena e vou molhar ele no leite. E nessa receita eu vou usar 350 gramas de biscoito maisena. E é só colocando aqui na travessa. E aqui por cima eu vou colocar duas xícaras da mousse. E depois biscoito regado de novo. E a gente vai fazer isso até o creme terminar. E essa travessa que eu estou usando ela tem 26 cm de diâmetro por 6 cm de altura. E a gente repete mais uma vez as duas xícaras da mousse. E outra camada do biscoito. Eu já fiz a última camada e agora eu vou colocar o restante da mousse que ficou no liquidificador. Quem é que vai resistir a uma delícia dessa pessoal? Prontinho! Agora é só levar à geladeira por 4 horas. A sobremesa já gelou bem e agora é só a gente decorar com raspinhas de limão. A nossa sobremesa está pronta! Agora já vou pegar um pedaço e mostrar pra vocês como ficou. Olha gente que pavê maravilhoso! E esse é o resultado final! Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou deixa aqui pra mim o seu like e se inscreva no canal para mais receitas. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!